O que é o juiz? Algumas vezes nós cometemos mais de uma vez o mesmo erro e somente depois percebemos que erramos. Isso aconteceu com Josué e seu povo. Os jebeonitas se impressionaram com o poderio de Israel e resolveram tramar um engano. — Somos de muito longe e queremos fazer uma aliança com vocês — eles disseram. Acontece que Deus lhes havia proibido de fazerem aliança com povos cananeus. Deus havia proibido o seu povo. Além do mais, a orientação era clara. Consultem a Deus por meio do Urim e do Tumim. Mas, assim como em Ai, Josué e o povo preferiram seguir seu instinto e não falaram com Deus. O engano jebeonita foi descoberto três dias depois de o acordo haver sido feito. Mas a aliança de não destruição dos jebeonitas foi mantida porque havia sido feita uma promessa diante de Deus. A leitura de hoje nos traz uma profunda reflexão. Os filhos e filhas de Deus precisam ser cuidadosos em diálogos que tenham que ver com relacionamentos próximos. Não se deve confiar em qualquer pessoa que demonstra boas intenções. É necessário consultar a Deus e a sua palavra. É preciso ser sempre humilde e procurar a direção de Deus com toda sinceridade. Ao decidir sobre algo, não confie apenas em seu discernimento. Ouça outras pessoas experientes. Ore a Deus e consulte as Escrituras. Dessa forma, você terá elementos mais seguros para tomar decisões. Quem decide com base em sua própria inteligência, logo descobre que a vida é muito mais complexa do que imaginamos. Precisamos confiar nas orientações do nosso Pai Celestial. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você. Legenda Adriana Zanotto